Música Esse ano o resgate, a volta do Pedrão, ele resgata não só a questão da festa em si, mas também toda uma expectativa que gerava em torno da volta dela. Uma expectativa de aquecimento da economia de Onapis e de toda a região. Com todo esse processo de crise que acontece no país, a gente está conseguindo fazer com que esse ano o Pedrão tenha uma economia de cerca de 40% em relação à última edição, mas mesmo assim, com todo o brilho, com uma estrutura revolucionária, contratando profissionais de empresas para que elas pudessem fazer um projeto que ao mesmo tempo contemplasse a economia e também evidenciasse a qualidade que o verão, o Pedrão merece. O grande retorno do Pedrão esse ano, uma festa organizada com muitos detalhes. E eu vou passar alguns detalhes para vocês terem conhecimento agora por quão grandioso é e o ponto que dá trabalho também montar uma festa como essa. Eu, como presidente da comissão, estou conhecendo de perto mais agora essa montagem, como que funciona, como que tudo acontecer. E somente para montar um circuito, temos cerca de 100 pessoas trabalhando diariamente. Nas noites do evento, são cerca de 200 servidores, entre o SAMU, o Trânsito, o Defesa Civil, o Conselho Tutelar, entre outros. Mais de 600 barraqueiros e ambulantes também trabalhando, fora a polícia e a segurança privada. Ao todo, são cerca de 1,5 mil pessoas por noite trabalhando no circuito e em seu entorno. É algo grandioso, principalmente fazendo parte mesmo, para a gente conseguir dimensionar. O trabalho está sendo realizado com muito empenho com toda a nossa equipe e parceiros. Por isso, quero agradecer muito a todos os integrantes da comissão do Pedrão, a parceria com o DEMIT, Polícia Militar, Bandoviária, Civil, nossos patrocinadores, a imprensa que está sempre presente, que é tão fundamental, para que o brilho da nossa festa seja propagado realmente por todo o país. Tem sido uma festa querida, amada pelo povo de honrado. Portanto, é uma festa que nos orgulha, é uma festa que alavanca a economia, e a gente precisava realizar essa festa. Eu sou aqui, como Larissa aqui falando, a cada ano a gente tem feito um Pedrão melhor que o outro. Como é que a gente pode fazer um Pedrão com economia? Como é que nós podemos diminuir, como era a nossa meta, em 40% das despesas com Pedrão? É a gente formar uma equipe organizadora. Então, o que é que nós fizemos? Nós tivemos muito mais trabalho, porque nós tivemos que montar a comissão organizadora, nós tivemos que entrar dentro do processo, Quero agradecer a todo o gabinete, quero agradecer ao vice-prefeito maior, ao secretário do governo, quero agradecer a Jário, que Jário tem trabalhado de noite, empenhado em desenrolar os projetos do Pedrão, contratando com um profissional, os melhores do Brasil, para poder fazer o design do Pedrão, do projeto. E aí nós temos um espaço novo. Nós vamos fazer 40% de economia. Como a gente poderia fazer essa economia? Então foi discutido e decidimos o seguinte, que o Pedrão é do povo, é da população. Portanto, o camarote, quem quiser ter acesso ao camarote, vai ter que ser privatizado. Quem quiser pago do camarote, vai ter acesso ao camarote. Mas embaixo, vai estar com a maior qualidade e maiores investimentos para atender a população que vai lá para baixo, para ver o show, para curtir sua família. Portanto, vai ter espaço para pé de serra, para contemplar os artistas regionais, né, Léo? Então nós vamos ter um espaço para os artistas regionais. A responsabilidade social das entidades das barracas que tem o público para utilização social. A segurança, a nossa preocupação. Sei que houve reuniões com o comandante da Polícia Militarra, o nosso regional do Edomazém, toda a cultura de segurança, que eu sei que se preocupa muito, e tem feito o trabalho, já estou sabendo, de vacuna, de preparação, para ter uma festa demorada. Nós gostamos, como sei que está nisso, porque eu venho com isso, e vários anos, há mais de 12 anos que vêm, esse mundo está aqui, que poderão não pegar uma festa da paz, uma festa da família. e esse ano vai ter dobrado a segurança, a prefeitura está contratando empresas privadas, seguranças privadas, que vão trabalhar no circuito, o circuito vai ser todo fechado, de dia e de noite, então para ter acesso ao circuito do Pedrão, vai ter passado o circuito. É o Pedrão, o maior Pedrão do Brasil, né, o Nápoles, nós esperamos aqui essa grande festa, além das bandas maravilhosas, de muito público, nós teremos as quadrilhas, teremos muitas atrações, e você está convidado, venha para o Pedrão de Nápoles, a maior festa do Brasil. Mais um ano de Pedrão, o retorno do famoso Pedrão de Nápoles, e as expectativas estão em alta. Mais um ano de grandes atrações, uma estrutura maravilhosa, uma nova estrutura, e conto com vocês, com a participação de todos, para o Pedrão 2017. Jornal da Sete. Eu comecei a namorar só para ler Jorge e Matheus e meu Marcos e muito mais. Tudo isso numa mega estrutura que está sendo preparada para o maior São Pedro do Brasil. E para ficar melhor, só falta você. Vendo o Pedrão de Nápoles, de 29 de junho a 1,5 de junho. Realização. Prefeitura de Nápoles.